O Dio, me informaram ali, o rapaz ali me informou, você faz esse trabalho de amarração, magia negra, essas coisas? Não, não. Não? Mas, não sabe, não faz mesmo ou porque não quer fazer? Não, não, não faço não. O rapaz ali me informou, aí só o rapaz ali faz, eu ando assim procurando, entendeu, pra amarrar uma guria aí, amarrar uma piveta aí. Aí já que me informaram, eu vou ver se ele amarrou uma menina ali pra mim. Não, não faço não. Mas não, eu trouxe até a cordinha, se você faz a amarração, eu trouxe até a corda pra gente amarrar. Rapaz, o rapaz me informou, faz, não, sério mesmo. Não, não faço não. Faz não? Não, acho que ele tá, meu, me confundiu, cara. Ah, pois, aí, entendeu, que assim, a gente anda procurando, tá ligado? Aí o cara disse, eu vou indicar aí, informou ali, eu disse, vou passar lá pra ver se o rapaz ali, o rapaz faz mesmo. Quer dizer que não faz não, né? Posso não. Trouxe até a corda, se eu fizesse, nós ia, ia deixar a corda aí pra você fazer a amarração aí pra gente vir. É conversa, é conversa. Eu acho que ele se confundiu, pô. É complicado, né? Bom dia, amigo. Aí o rapaz ali me informou que você trabalha com esse tipo de, assim, de magia negra, essas coisas. Não, não. Aí eu queria saber, trabalha não? Não. Aí eu até queria saber, nesse caso você trabalhasse, queria saber quanto era que cobrava pra fazer uma ração amorosa com um menino ali que eu tô querendo ficar com ela. Aí já trouxe até a cordinha, pra você não pensar que é muito... Não, não, não. Aí eu digo, já que ele faz, né? Que me informaram, eu digo, vou levar a cordinha aqui pra ver se... Eu nem estou daqui, só pode passar. Se coisa, se ele faz. Aí não... Não, não. Aí eu pensei que fazia. Então, mas valeu mesmo. Não, porque assim, me informaram, né? Eu não... Como, assim, o cara anda atrás, né? A procura, já que a pessoa informa o cara, né? Aí eu digo, vou lá. Mas valeu mesmo. Deve ser outro por aí. Deve ser outro por aí, né? Aí eu digo, já que ele faz, já que a pessoa, né? Eu vou levar a cordinha pra se ele quiser fazer essa amarração e já deixa amarrada. Eu quero ver o... Pra nós ver o resultado. É. Mas valeu. Valeu. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo? É, me informaram. O rapaz ali me informou. Eu tava olhando ali do lado. O rapaz ali me informou que você faz trabalho de amarração amorosa, feitiçaria, bruxaria, esses negócios. Não, 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 não. Não faz, não? Não, mano. Porque não faz mesmo ou porque não... Não faço. Não, mano. Ah, porque o cara tava me dizendo. Aí eu digo, vou ver se ele... Quanto é que ele cobra pra fazer amarração amorosa, pra amarrar uma mina pra mim. Aí eu tenho outra essa cordinha, doigo. Ah, cara. Deixa eu ver. Eu digo, já que ele faz, já que ele faz, vou levar a cordinha que é pra ver. Ah! Pra não ver o resultado, pra amarrar. Pior é que não, irmão. Não faz não, né, mano? Não, mano. Pois, o cara me informou. Digo, poxa, que onda assim procurando, tá ligado? Pra fazer amarração amorosa, pra ficar com a mina ali. Aí o cara me informou e eu digo, vou levar a cordinha que é pra ver. Não, não, não. Não sou eu não, mano. Tranquilo, mas valeu, beleza? Capaz, de boa. Não entendi, foi nada. Mas não, irmão, é uma brincadeira, é uma pegadinha. A gente pode botar no YouTube? Pode. Pode mesmo? Pode. Dá um legal lá pro cara, olha lá, tá filmando ali, ó.